E acabou o direito, o direito é muito grande, é 693,56 O direito da UFBB é muito alto, não posso entrar É preconceito, é assim, eu vou processar Chamar o meu ministro Vandalber, diminuir essa nota de corte Porque os Paraíba, tão muito inteligente Porque a Paraíba de João Pessoa, elegeu Bolsonaro Eu vou votar Bolsonaro, quero votar Bolsonaro Eu vou votar Bolsonaro, quero votar Bolsonaro A nota de corte é 693,56 Eu vou votar Tanjiro, Tanjiro, Tanjiro